Morre o goleiro Félix Miele, tricampeão do mundo da seleção brasileira de 70. Ele tinha efisema pulmonar e estava internado em São Paulo. Paulistano da Moca, papel, como era conhecido, começou a carreira no Nacional. Passou pelos Juventus, Portuguesa e Fluminense, onde foi ídolo. Félix jogou oito anos no clube, onde conquistou cinco campeonatos cariocas e um brasileiro. Pela seleção brasileira, fez 48 jogos e conquistou o maior título de sua carreira no Mundial do México em 70. Neste final de semana, todas as partidas do Campeonato Brasileiro terão um minuto de silêncio em homenagem ao goleiro do Tri. Lembra dessa defesa? Dessa defesa. Bons tempos. Eu lembro. Um caso de sequestro em Illinois, nos Estados Unidos, chocou a comunidade local. Depois de dois anos desaparecida, uma adolescente de 17 anos foi encontrada viva. Ela fugiu do cativeiro. Esta é a casa onde a garota foi mantida refém. Depois de fugir, a americana denunciou o caso à polícia. Este homem, de 24 anos, e a mãe dele, foram presos acusados de cometer o crime. A adolescente tinha 15 anos quando foi sequestrada no estado vizinho do Missouri. Durante os 28 meses em que ficou presa, ela foi agredida e abusada sexualmente e teve um filho com um agressor. No nordeste da China, trecho de ponte despencou de repente. Quatro caminhões que passavam pelo local caíram de uma altura de 30 metros. Três pessoas morreram e cinco ficaram feridas. A estrutura de 15 quilômetros foi inaugurada há apenas nove meses e custou o equivalente a 600 milhões de reais. A ponte foi desenhada para aguentar cerca de 10 mil carros por hora. Flagrante no metrô de Boston, nos Estados Unidos. As câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher com uma criança de apenas quatro anos no colo caiu da plataforma. Veja novamente a imagem. Note que a mulher parece distraída quando cai nos trilhos. Mãe e filho foram resgatados por outros passageiros e passam bem. A americana explicou que se confundiu ao ver o trem do outro lado da linha. Ela pensou que ele estivesse parado na plataforma. Bom, para ir encerrando aqui, tem uma última pergunta que eu vou colocar aqui do Twitter, que é o Enio que pergunta quem são os estrategistas dos rebeldes da Síria que nunca aparecem, segundo ele, como os da Líbia. Os da Líbia também não apareciam. E o que é que se observar nessas revoltas que estão ocorrendo? No Oriente Médio, é precisamente a ausência de uma estrutura anterior, hegemônica, muito sólida, orientada ideologicamente ou de qualquer forma, e com hierarquia militar e tal, como se viu em outras revoluções em que havia partidos estruturados com hierarquia militar e tal. Na Síria, acompanhando pela imprensa internacional diariamente, o que a gente vê? Há vários grupos e a situação militar é absolutamente descentralizada. Um dos grandes problemas da Síria, que vai ser muito maior do que na Líbia em função da relevância da Síria, vai ser depois que essa guerra acabar, colocar todo esse pessoal em ordem. Porque quanto mais a guerra se prolongar, mais poderá surgir uma unidade em torno da religião, por exemplo. Quanto menos essa guerra se prolongar, menos haverá hegemonia e mais vai ter que ser partilhado depois. É porque não existe mundo árabe, como a gente pensa, no sentido de que os árabes sejam unidos. É por isso que quando aparece muito essa divisão, a religião, como dizia o Novaes, ela tende a se tornar o grande instrumento de unificação. Porque os árabes não são unidos, como a gente tem a impressão. Quer dizer, se não existisse Israel, eles continuariam... Eles continuariam se matando como sempre fizeram, no sentido de que sempre brigaram. Agora, é importante pontuar... Mas morreriam menos, porque Israel mata muito, então eles morreriam menos. Mata muito. Vai, Novaes, para com isso, fala o número. Então, assim, da última vez. Então, assim, o que eu estava dizendo é o seguinte, é que a Síria é importante porque ela é um entreposto do Irã. E o Irã é um dos países mais importantes da região. Gente, obrigada pela presença, boa noite para vocês. E o Boa Noite Especial de hoje vai para os apreciadores da música clássica, como o nosso colaborador Vladimir Safatle. Ele lembrou que esta semana estão completando 150 anos de nascimento de Claude Debussy, o compositor francês considerado um dos expoentes do modernismo. Em 1940, uma de suas obras, Claire de Lune, foi usada como trilha para o desenho fantasia da Disney. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Jornal da Cultura, apoio Bradesco.